Vapers amados do meu Brasil Jesus Cristo está convosco Jesus Cristo está entre nós Convosco, conosco Entre nós, conosco, conosquinho Deixa eu fechar aqui meu relíquido Vejam o teste de paciência Que é fazer um Kaifan V4 funcionar Eu fiz um review do Kaifan Fiz uma resistência Ele evaporou por cerca de 12 horas E começou o gosto de queimado Eu refiz a resistência Ele não passa de 20 watts Para evaporar Eu pesquisei vários vídeos na internet E todos eles fazem igual Eu não vou criticar a loja que me vendeu De maneira alguma De maneira alguma Porque ele veio lacrado, o Kaifan Ele veio em perfeitas condições Completamente perfeitas condições Ele veio imaculado, o Kaifan Então a loja não tem culpa O problema é o Kaifan ou eu Eu sou burrão Eu devo ser muito burro Porque está muito difícil De fazer uma resistência Nesse Kaifan Eu estou usando até agora A chave de fenda De precisão De 2 milímetros Aqui ó Essa daqui 2 milímetros Para fazer a resistência Eu vou usar de 2.4 milímetros Vamos ver se vai dar alguma diferença Por enquanto Eu estou tirando os rastros Da última resistência Aguardem por favor Me acompanhem por favor Sofram comigo É um pedaço de cantal Os rastros que eu chamo É um pedaço de cantal Que ficou Enrolado no parafuso E que gostou de ficar ali Parece uma sanguessuga Isso Isso daqui ó Veja bem Esta bendita coisinha Tirei Vamos ver se tem nos outros Tem Eu não vou comer vídeo com isso Já volto pessoal Mais uma Mais um rastro De resistência velha Tá Vamos ver Prontinho Ele está Prontinho Para receber uma nova resistência Eu tenho aqui Comigo Um cantal de gauge Gauge Não sei quanto Porque o meu homímetro Ferrou Ferrou Não vou dizer a loja que eu comprei Não vou queimar filme de loja nenhuma É a mesma loja que eu comprei o Caifan O Caifan vem em perfeitas funções O homímetro vem com defeito Toma lá da cá Dá porrada Faz carinho Umas vezes acerto Outras vezes erra Então Elas por elas Não vou queimar filme de loja queimar filmes de loja nenhuma Então Eu estou sem homímetro Mas dá para medir os ohms Aqui na telinha do Cygrey Vamos fazer uma resistência Deixa eu ver uma coisa aqui na No Coil Wrapping Como é que vai ficar a resistência com 0.4 milímetros a mais de diâmetro Um minuto Perfeito pessoal 2.4 milímetros de diâmetro na chave de precisão 5 voltas Em cada resistência No gauge 28 Que é 0.321 milímetros De espessura no cantal Eu imagino que isso aqui seja um gauge 28 Está fininho É quase tudo Então vamos Vamos começar por partes Vamos começar aqui Já rolou 5 minutos de vídeo Já perdi tempo demais E vamos começar 5 voltas Uma volta Uma Duas Três Quatro Cinco Eu vou dar mais uma volta para Para não dar aquele gosto queimado Seis Para garantir que não vai dar gosto queimado Desfaz a volta morta Puxa a volta morta para perto das voltas vivas Esses meus termos são esquisitos, né pessoal São meio Tétricos Tétricos Puxa Puxa São os mistérios do Caifã Desde o meu primeiro Caifã V2 Lite Afro Ele tem mistérios Porque eu nunca consegui montar uma resistência decente naquele Caifã Eu botei fogo naquele Caifã Agora a segunda Da volta morta Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Desfaz a volta morta Puxa Puxa Sério mesmo Eu botei fogo no Caifã V2 Acreditem se quiser Sabe aquela parte plástica que ele tem? Aquilo ali pegou fogo Aí o cara se propôs a arrumar para mim Só que assim eu ia pagar um frete para ir Um frete para voltar O cara morava lá no Caifundó 140 pil Não, ia dar 100 pilas de frete E de volta Aí eu digo, não amigo, obrigado Valeu Aí eu usei o caifã pegando fogo mesmo Tô brincando Tá, seis voltas em cada Resistência Para dar uma Uma margem a mais Para o Caifã não ficar com gosto de queimado Eu estou fazendo a minha parte Deixa eu tomar um óleo de coca Coca não Vim com bolhas Sem álcool Eu tomo medicamentos Eu tomo medicamentos Sério, eu tomo medicamentos Aí coloca aqui Coloca aqui Eu já falei que eu coloco aqui Coloca aqui Aí Enrola Esta linha aqui Enrola aqui Aí pega a chavezinha pequena Pessoal Vai Vai ficar melhor no No homímetro Aqui não tem muita estabilidade Vou dar um pause Vou botar no homímetro Pronto Botei no homímetro Botei o acesso Para assistir junto Aqui O fio que está atrás Fica atrás do Do Parafuso Cada fio que está atrás Fica atrás do parafuso Muito simples É autoexplicativo O fio que está na frente Fica na frente do parafuso Quem está atrás Fica atrás Quem está na frente Fica na frente Beleza Pega esse Fio aqui Dá a voltinha Empurra Com a chavezinha Empurrou Prontinho Pega o alicate Bico E puxa Pronto Um fio já foi Pega o outro Deu uma voltinha Pega a chave Pega a chavezinha Olha o sol Sol Volte Eu gosto dessa música Mãos trêmulas Mão de alface Ah não vai ser hoje Pega a chave E olha o amor Acho que deu. Ah, esse parafuso está parafusado, tia. Agora foi, vamos para o outro lado, não, com a esquerda eu não vou conseguir. Passa uma voltinha ali e apela para o parafuso, para a chave de fenda. Beleza. O último. Será que esse entra fácil? Pô, entrou facinho. Maravilha. Pô, está ficando perfeito isso aqui. Agora temos que dar aquela elevada. Elevamos. Muito bem. Tem que elevar as duas resistências, pessoal, do furo da base. E primordial, separar as resistências. Uma aqui. Uma para cá, bem separadas, elas não podem se tocar. Uma para cá. Agora o parafuso. Parafuso do outro lado. Agora o parafuso do outro lado aqui. Ok. Ok. Vamos cortar as rebarbas. as rebarbas. Esse é meu último, minha última, essa é minha última amostra, esse é meu último recurso de Cantal nessa numeração. Então, depois disso, ó, ferrou-se. Então, torçam por mim. Deixa eu botar aqui para endireitar as resistências que ficaram meio tortas. Endireitar assim. Pronto. Agora vamos passar o algodão. Agora vamos passar o algodão. O algodão não precisa muito. Não, isso daqui é uma capa de algodão. Capa de algodão eu não quero. Capa de algodão eu não quero. Eu quero um extrato de algodão. Capa de algodão. Aqui para mim pode ir no lixo. Capa de algodão. Não tinha algodão por aqui. Beleza, vamos lá. Cortamos o algodão. Capa de algodão. Por entre o fraco. O fraco. O fraco. É o fraco. Vamos lá. O fraco. É muito legal. E esse não deu Acontece, acontece pessoal Sem Sem nervosismo Tentamos de novo Guardamos Agora foi Vamos enrolando O algodão enquanto passa, entende? Enrola o algodão enquanto passa Prontinho Vejam só Como eu disse antes Corelhinhas de coelhinho Mas nós não vamos deixar Todo esse algodão Vamos juntar as orelhinhas Juntar assim E cortar aqui assim Pronto Agora vamos colocar aquela roelhinha, lembra? Lembra aquela roelhinha? Pois é É ela mesmo que vai Essa roela aqui É complicada Mas ela foi de primeira Apertem bem Essa roela Pronto Bem apertada Agora soquem o algodão Pra dentro Da resistência E agora vamos comer líquido Eu acho que eu vou de Cavendish Chega de Red Bull Vamos de Cavendish Vamos de Cavendish Pronto Pronto Aqui está Está ok Aqui está ok Aqui está ok Tem que fechar bem pessoal Porque se não vaza Vai vazar Ou vai dar O Gurgling E você não quer que aconteça isso Vamos colocar no No Saiga ali Pra ver quanto De resistência ficou 0.5 0.5 Tá beleza É isso que A gente pretendia mesmo Vamos colocar o Cavendish No tanque E eu vou te dizer agora Se depois de toda essa trabalheira Vale ou não vale a pena Vocês viram que eu fiz tudo direitinho Vale ou não vale a pena Comprar Um Caifão V4 Me dê alguns Deixa eu ver 25 minutos Me dê uns 3 minutinhos Comprar Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, evaporando a 20 watts, vale. Mas se você evaporar a 25, 30, 35 ou mais, você vai sentir gosto de queimar. 20 watts no Cygely. No Cygely, estou falando. Eu não testei em outros modes, porque o Cygely é muito potente. Você pode evaporar o Kaifan no Elifestick 50 watts, que é menos potente que o Cygely. Por exemplo, o Cygely a 20 watts é a mesma coisa que o Elifestick 50 watts a 50 watts. Você pode evaporar o Kaifan V4 no Elifestick 50 watts em 50 watts e não sentir gosto de queimado. Mas no Cygely a 30 watts, você sente gosto de queimado. Mas eu aprovo o Kaifan V4. Fazendo tudo direitinho, colocando todas as peças com cuidado, vedando bem. Ele não te decepciona. Era isso, meus queridos inscritos, queridos passageiros, queridos haters. Um grande abraço do Donte. Paz em seus corações, saúde em seus corpinhos. Passe longe das drogas. Passe longe das drogas, meu querido. Longe. Amigo que te oferece drogas não é amigo. Procure outros amigos. Procure amigos de verdade. Aprenda um instrumento musical. Se beber, não dirija. Se dirige, não beba. Se for beber e não for dirigir, beba muito diretamente. Pra não pagar meia, pra não fazer feio. Fé em Deus, ele é justo. 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 Eu fico em Deus, porque ele é justo. Braço. Donte. Fui. Fui.